Abusadamente 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 Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta